Bem-vindos a mais um vídeo de culinário do canal Vida Natural. Hoje vamos fazer arroz de pato. Então vamos começar por ver os ingredientes que vamos utilizar. Temos aqui os ingredientes que vamos utilizar na confecção do nosso prato. Arroz, como não podia deixar de ser. Um pato que foi cozido e depois desfiado. A água de cozer o pato, que já está calculada para a quantidade de arroz que vamos utilizar. Cebola e alho para fazer o refogado. Aqui poderia ser bacon, mas neste caso vamos usar chouriço também. E este chouriço vai ser para decorar depois na fase final, por isso é que eles estão separados. Vai ser para decorar na fase final quando for ao forno. Então agora vamos começar por fazer o refogado e depois o arroz. Então vamos começar por pôr azeite. Vamos ligar. E vou... E assim ficou pronto. Vamos colocar o alho. E neste caso o sorriso, que deveria ser bifo. E vamos deixar, também pus uma folha de loja. Vamos deixar refogar. Já está o refogado pronto. Vamos agora colocar o arroz. E de seguida, o caldo de cozer o pato. Podemos acelerar aqui um bocadinho mais para começar a ferver. E agora é só esperar que o arroz fique pronto. Estamos aproximadamente a meio da cozedura do arroz. Vamos colocar o pato. 420 gramas de pato, desfiado. Podemos desligar o fogão. E vamos misturar. O forno já está pré-aquecido a 200 graus. E isto vai depois acabar de cozinhar no forno. Espera aí, amor. Vamos agora decorar com o sorriso que tínhamos aqui, separado. E vamos colocar a nossa travessa no forno pré-aquecido a 200 graus. Temos aqui o arroz de pato, acabado de sair do forno. Esteve à volta de 20 minutos no forno. E está pronto. Agora é levar à mesa e servir. Espero que gostem desta sugestão.